Olá, hoje o Clube Adega Sabore Arte vai apresentar para você um dos vinhos da seleção desse mês. Malbec, da Argentina, de Mendoza, como todos sabemos, é a uva típica da região. Mendoza, esse vinho, vem de uma região mais alta, chamada Tupungato. Tupungato é um nome de um grande pico que a gente vê aparecendo ao alto quando a gente está mirando a cordilheira lá na Argentina numa visita. Bom, e esse Malbec é o Andeluna Raíces Malbec 2022. Tem uma característica muito interessante, é um vinho muito suculento, com boa acidez, boas ervas, um toque mineral e é um vinho com a fruta madura, daquela que enche a boca e deixa a gente feliz quando toma. E para harmonizar com esse vinho, a gente foi para a carne, como a gente sempre busca com os Malbecs. Esse prato que o chefe Rodrigo Queiroz preparou para a gente aqui no Trebequeri é um crudo de manzo, conhecido também como um tartar. A exuberância da fruta, esse corpo que ele tem e as diversas nuances de especiarias e ervas, combinaram perfeitamente com a carne, muito picadinha e excelentemente temperada desse crudo de manzo. Se você gostou dessa harmonização, gostou do vinho, veja o QR Code aqui abaixo e participe do nosso clube. Se quiser, reproduza aqui no Trebequeri essa experiência. Saúde!